Pronto, agora sim, agora vai dar certo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Bira, sejam bem-vindos a essa análise de DLC que acabou de sair, certo? Aqui no YouTube da Paradox, do caso do City Skylines. Eles lançaram tipo uma trailer, né? Da DLC ou expansão que se chama Sunset Harbor. O que a gente vai fazer? Nós vamos analisar, ok? E vamos depois, vamos ver tudo. Depois a gente vai analisar, vamos parar, vamos comentar sobre tudo que foi lançado. Certo? Lembrando, gostou, curta, inscrito no canal, se inscreva. Vamos botar aqui. Esse é o Coast to Coast Radio, servindo as notícias. Obrigado por se inscrever. Há eventos de ribbon e de gravação em toda a cidade. Down at the harbor, docks are receiving record hauls of fish, which are being sent to markets far and wide. There are more ways to navigate the city than ever before, with major improvements in public transportation. Inter-city buses are improving connectivity between states. And our local communities are now being served by the introduction of trolley buses. If all that wasn't enough, wait until you ride the overground metro, giving citizens an unrestricted view as they zip through the city. It's the perfect way to reach the expanded network of health care facilities. High flyers are taking to the skies with a new passenger helicopter service. They're sharing airspace with the new Aviation Club, drawing light aircraft enthusiasts from across the city. Finally, in transport, new hubs are popping up everywhere, allowing citizens to seamlessly transition between transport options. Local utilities are also getting a boost with new waste management and water treatment initiatives. It's a real step forward. With all these latest improvements, the city is evolving into an even more extraordinary place. As ever, we're delighted to welcome you home to Sunset Harbor. This has been Coast to Coast Radio, signing out. Bom, hein? Muito bom. Vamos voltar tudo. Vamos agora examinar ponto por ponto. Mas antes, tá? Vamos, vamos vir aqui, ó. Será que vai rolar? Vamos ver. Traduzir automaticamente para o português. Rue, Rue Portugues. Tá aí. This is Coast to Coast Radio, serving up the latest news. Thanks for tuning in. Legal. There are ribbon cutting and groundbreaking events happening all across the city. Aí, ó. Primeiro ponto, ó. Tá vendo isso aqui? Lá no final, a gente viu os barquinhos pescando, ó. É uma espécie de porto para os pequenos barcos fazerem pescaire. Deve ser tipo uma... Deve ser tipo uma... Só que como tem animação, eles devem sair e voltar, né? Para pegar produtos do mar. Vamos botar assim. Que eu não acredito que seja só peixe. Fishing. Se bem que é New Fish Industry. Legal. Bonito, hein? A qualidade do vídeo não está HD 4K, não. Mas está legal. Está legal mesmo. Ficou show. Está vendo, ó. Tem umas árvores aqui que eu nunca vi no jogo. Para mim, o jogo deveria pegar umas árvores da DLC e jogar. E tirar essas árvores do jogo que são muito feias. Muito... Muito quadradonas. Está aí, ó. Primeiro ponto, ó. Porto de... Indústria de peixe, né? O porto pesqueiro. É. O porto pesqueiro, o porto pesqueiro está recebendo recordes de peixe, que estão sendo enviados para os mercados longe e longe. Viu, ó. Existe mais maneiras de navegar na cidade do que com... Do que nunca. Com grandes melhorias. Vocês viram aquilo lá? Quando ele estava falando... Vamos voltar aqui para a gente poder analisar melhor. Ó. Ele estava falando aqui, ó. Mercados distantes. Aí aparece aqui que parece ser tipo um depósito, igual aqueles da DLC Indústrias. Certo? Mas que ele deve... Provavelmente deve ter função. Exportação, importação e recebimento do produto da indústria pesqueira. Vamos continuar. Ó. Esse helicóptero que já cagueta aqui... Como a gente viu na primeira parte. Eles pegaram... Eles pegaram o sistema da... Dos... Dos dirigíveis, né? A Zeppelin. E... E... A gente já faz isso com mod. Com o veículo. Alterando o veículo. Só que eles incorporaram no jogo, ó. Perfeito. Na moral. É legal que dá tipo um ar mais... Moderno. Apesar de que o Zeppelin também é bacana. Mas com já o veículo, né? Do helicóptero. É menos um mod que a gente deixa de baixar. Aí, ó. Outro ponto positivo, ó. Metro. Metrô, no caso. Combusão, ó. Tá vendo? Bonito. Com tapagem. Gostei. Gostei. Gostei mesmo. Dá até pra gente depois tentar identificar. E usar a anarquia. E colocar uns próprios aqui legais. Só que... Esse parque aqui eu nunca vi, não. Isso é um parque. Não. Não é um parque, não. Isso foi montado. Foi montado. A árvore. Botaram esse negocinho. Acho que achei estranho. Enfim. Mais uma vez. Árvores do jogo. Muito feia. Paradoxo. Melhor isso aí, pessoal. Pega as que tem na Steam e bota. Troca essas. Essas árvores são feias. São pesadas. Mas tá aí, ó. É... Um hub de metro com... Com... Metro subterrâneo com busão. E desse lado de cá dá pra ver que é o metro elevado. Que originalmente no jogo não tem. O que a gente faz é usar o Moon. E vocês já viram que eles pegaram o Moon e botaram no jogo. Ó. Nos ônibus interurbanos... Ó. Aqui dá pra ver. Deixa eu só voltar um pouquinho. Ali, ó. Tá vendo aquele ônibus ali? É o ônibus de viagem. Tem esses ônibus que a gente tem aqui no Brasil. Pra quem é do Rio, eixo Rio São Paulo conhece o 1001, conhece o Cometa, o Útil, o... Por aí vai. São ônibus desse porte. Tá vendo, ó. Bonito, hein. Eu não tô vendo a frente. Mas achei bonito. Deixa eu voltar pra ver se a gente pega a parte da frente dele. Não, não tem. Aqui são os ônibus locais. Os municipais, né. E são interurbanos. Vamos botar que sejam interurbanos. Inter-city buses estão melhorando a conectividade entre... Aí, ó. Outro ponto bacana. Um outro tipo de bonde. Certo. Deixa eu ter a caixa aqui. E... Só que é o busão. Que é o... Cara, eu esqueci... O nome tava na ponta da língua. Agora eu não lembro. Mas é bacana. Só que tem um porém. Ó. Vou liberar aqui pra vocês. Tá lá. Tá vendo aqui essa haste aqui? Eu sei que tá gravando mal. Tá vendo aqui essa haste aqui? Isso tem que soltar. Pra parecer realista. Que esses ônibus com esse troço vivem soltando. Eu vejo nos vídeos lá de fora que tem um lugar lá fora que tem esse tipo de ônibus. Que é movido a energia elétrica. Nesse esqueminha assim, ó. Na moral, gostei. Outro ponto que passou despercebido. A gente tá vendo aqui, ó. Olha o caminhão de lixo do outro lado da rua, gente. Vocês tão vendo? Ele lembra, sabe o quê? Aquela Scania. Até aqui em cima, ó. No Eurotruc. Mudaram o caminhão de lixo. Agora tem que ver se é relacionado a produtos ecológicos, né? O lixo ecológico que é de reciclagem ou comum. Ponto. E a nossa comunidade local... Mas peraí, 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 peraí. Volta. Outra coisa que a gente passou... Ah, não. É o mesmo ônibus. E tem ar-condicionado. Isso é bom. E a nossa comunidade local está sendo servida pela introdução de troleibus. Viu? Peraí. Peraí que eu acho que eu vi. Não. É a mesma coisa, é a mesma ambulância. Se tudo isso não fosse... Metro Update. Quem já jogou com o Moon Metro Overall Mode sabe que tem... Esse mod que é belíssimo, que faz isso. Tira do solo, do subterrâneo. Joga pro ground, né? Pro solo. E faz o elevado. Eu tô mexendo com o braço e vocês aí já não tão vendo. Ó. Perfect. Isso aqui, aqui atrás, é... Aquilo ali, ali. Atrás, é... Eu acho que é a biblioteca. Quer ver? Da DLC. É. É... Ou é uma escola diferente. Tem que dar uma olhada. Quer ver? Evolveu. Essa é a... Vamos ver. Parece um pouco com a biblioteca da DLC Campus. Mas pode ser também uma escola, né? Não é suficiente. Espera até que você faça o... Aí, ó. Estação elevada, como vocês podem ver. Só que, ó. Vamos botar aqui. Olha, olha, olha o tamanho. Olha o tamanho do raio da poluição sonora. Meu pai. Esses prédios aqui, pessoal, vai tudo ficar doente. Tem que ser bem projetado, tá? Muito bem projetado. Mas eu gostei da aparência. Olha o detalhezinho. Gostei. A cerquinha. Dando os cidadãos uma desprezada. Ó. Legal, legal. Pessoa ficando em cima da faixa, a maioria sabe que não pode. A gente vai ver como eles zipem pela cidade. Ah, não deu pra ver o... Não deu pra ver o... Não deu pra ver o... O veículo. Que eles vão usar o veículo sobre... O elevado. Não, dá pra ver sim. Aqui, ó. Vamos voltar. Dá pra ver sim, aqui, ó. Aqui. Olha lá, ele lá. Olha que bonito, gente. Vamos voltar aqui. Se tudo isso não fosse suficiente... Bonito, olha. Bonito. Com cores para distinguir a linha. Legal. Espera até que você rodea a metrô na metrô, dando os cidadãos uma vista inestrutiva enquanto eles sepem pela cidade. É o perfeito jeito de chegar à metrô. Ó. Novos hospitais. Maneira perfeita de alcançar a rede expandida de unidade de saúde. Com um helicóptero para a saúde. Será que é para a saúde? É. Por isso que ele está assim. Mas já tem. Já tem. Já tem. Já tem. Já tem. Raivo. Não. Esse helicóptero não é. Não, não. Isso é aquilo que eu falei. Vamos corrigir. Vamos corrigir. Para o pessoal não ficar enganado. Esses helicópteros são um sistema de transporte aéreo. Para o pessoal usar, né? Tipo. Como é que é? Flytax. Uma parada assim. Agora eu não lembro. As coisas vêm e vão embora rápido demais. Como sempre, né? As vans de cachorro quente estão no jogo. Ai, ai, meu Deus. Clube de aviação, atreino entusiastas e aeronaves leves. Então, ó. Tá vendo? Os tec-tecos. Os aviões pequenos, né? Tec-tec. Só que, pô. A pista aqui. Uma casa aqui. Pô. O cara que fez isso. Tinha que ter noção das coisas, né? Como é que vai botar um negócio de avião com as casas perto, gente? Pô. Né? Tá, vamos continuar. Um novo tipo de aeroporto. Talvez seja interestadual também. Para trazer interestadual, intermunicipal, né? Que no caso, as cidades no jogo são cidades. Não são estados e nem países. São cidades. Os prédios aqui eu não conheço não, hein? Bem bonitão. Cara, o conceito aqui escalar nem ficou legal. Bem distribuído. Mas isso aqui tinha que ser mais largo. Não pode ser assim, não. O cara perde o controle do avião, bate na casa dessa. Morre todo mundo. Clube. Trabalhando os aviões de aeroporto lento. De toda a cidade. Transplantando nove ruas. Em toda a cidade, finalmente, no transporte, novos rubes estão surgindo. Vamos voltar aqui. E aí, bonito o avião, hein? Espero que seja, com certeza, intermunicipal. Do across the city. Across the city. Finalmente. Aí, ó. Isso é o quê? Isso é uma espécie de hub? Vamos, vamos. No transporte. Não mostra, não mostra. Tinha que ter mostrado depois de ter colocado. Quer dizer, dá pra ver sim. Quer ver, ó. É, isso é o... Olha só. Olha só que bacana. Aqui, pela distinção, eu tô passando o mouse. Pela distinção, a gente consegue ver que é um trilho de trem. E, até pela cor ali também, ó. E esse verdinho é o trilho do metrô. Ah, naquela parte lá dos hospitais, parece que vai ter uma expansão. Certo? Pra melhorar o atentimento dos hospitais. Além disso, capaz de ter hospitais novos, como vocês viram. Eu não dei muita ênfase, não. Deixa eu tentar pegar aqui, ó. Pronto, ó. Tá bem aqui, ó. Olha lá. Uma espécie de hospital novo. É a perfeita maneira de chegar à rede de saúde de saúde. Os aviadores estão levando aos céus com um novo helicóptero de pesquisa. Eles não falam muito, mas parece ser uma... Um... Um edifício novo, né? Finalmente, em transporte, um novo hub. Um novo hub. Será que ele vai atualizar? Que nem era no... Pera aí. É um terminal. Olha, legal, hein? Terminalzinho fechado. Um novo hub. Vamos mudar para o terminalzinho, aquele que a gente viu no começo. Com o estacionamentozinho aqui, né? Desnecessário, não precisa bater estacionamento, não. Estacionamento em todos os lugares. Olha esse! E, e, parece que tem algo daqui de Niterói. O terminal João Goulart. Olha aqui. Ah, eu, 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 ó. Eu mexendo no escrow para dar zoom. Ai, comédia. Nubes, Nubes. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó. Pera aí. Pera aí, garoto. Volta, volta lá. Volta lá. Eu sei que esse a gente já conhece. Do monotrilho. Monotrilho de novo. Esses a gente já conhece. Tá. É, trem dos dois lados. Esses aqui nós já conhecemos. Para quem tem a DLC. DLC Mais Transit. Esses, essas estações são trem, monotrilho e metrô ou subsolo. Entre transporte opções. Ó, sistemas de reciclagem parece que ser para esgoto ou para lixo. Parece que é para esgoto. Porque não tem entrada aqui para entrar os caminhões, né? É, resíduos. Ó, de novo a gente vê aqui, ó. Sistema de tratamento avançado, olha. Olha que legal. Tratamento de água aqui. Outro. Será que é mod? Não, não é mod, cara. Olha o caminhão, olha o caminhão de reciclagem. Aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo do emagrecimento, embaixo do T, ó. Tá vendo? Show, bonito. Viu? Viu, ó. É, sistema de tratamento de água avançado. De novo, o PIR de pesca. Vai mostrar o parquinho saindo, ó. Olha lá. Criação de sistema de linha para ele passar, ó. Isso aqui deve ser... O laranja deve ser o seguinte. Ali, ó. E tem vários, ó. É porque tá com... Pronto, aqui, ó. Tem vários, ó. Criação como se fosse igual da balsa. Tem vários tipos, olha. Tá vendo? E vai ser, ó. No painel de indústrias. Como se fosse uma E. É. Bacana. Show. Cria linha, ó. Tá vendo, ó. O cara botou um. Tem aqui, tipo, depósitos. É uma indústria. Aqui, o símbolozinho de pedindo o recurso. Legal. Cara, vai ter que ter muito molde que vai ter que ter atualização. Vendo, ó. Isso aqui, isso aqui é... Isso aqui, pessoal. Se eu não me engano, ó. Tipo, um deck. Aqui. Ó, aqueles que eu tava mostrando lá aqui também, ó. Aqui embaixo, ó. Isso aqui. Tipo, fazenda das marinhas. Tá vendo? Legal, né? E aqui? Aqui a gente vê alguma coisa que seja relevante. Espera aí, deixa eu ligar a legenda. Eu tenho certeza que eles não vão mexer na... É, os veículos são os mesmos. O navio de carga, o de passageiro. Os barquinhos, ó. Tá vendo? Como sempre, nós estamos deliciosos de vocês a casa. Ali, ali, ali. Volta, 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 volta. Aqui, ó. Olha que show. Metro. Trem. E estação de metro independente. Show. Olha, ficou legal isso aqui, hein? Bom. Vamos pensar que isso aqui seja tudo sem mod. Pra ele ter feito isso aqui assim, então funcionou. Tá pegando legal. É... Com uma cor definida, aí eles ficam com cores assim. Cara, eu gostei disso aqui. Parece até que é tipo solar, ó. Né? Bonito. Gostei. Vamos continuar. Olha esse fluxo. O pessoal vai bater muito. Para. Essa é a Harvard. Olha lá. Para. E espera pra liberar. Agora, esse... Aqui enganou isso aqui. O ônibus não é assim não, tá? Não é assim. Tanto que a gente vai ver aqui, ó. Ó. Quer ver? O ônibus do... Olha lá. Viu? Não é exatamente daquele jeito. Mas... Gostei. Quando vai vir? Vamos ver aqui se eles falam... Sunset Harvard. Extraordinário. Porto da Costa, a rádio está saindo. Essa foi a Rádio Coast to Coast. Signing out. É. Signing out. Não falou quando vem. Depois a gente vai ver lá na... Lá na página da... Deixa eu ver aqui, no... Aqui, ó. Ah, sim. 26 de março para PC, Xbox One e Playstation 4. Por 14 dólares. Ou 14... 14,99 dólares. 14 ou 99 euros. 14 dólares dá 10, 40 e poucos. Eita, reais. Mais de 50, véi. Mais de 50. Eita. É. Vale a pena. É uma DLC boa. Sim, gostei. 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 Criou uma nova indústria. Aqui à frente do ônibus. Vocês viram que é totalmente diferente. Quadradão. E aqui é... Meio curvinha. Meio baluado. Mas eu acho que ficou legal. Bom. Eu gostei. Gostei bastante. Certamente irei adquirir esta DLC. Amigão. Com certeza. Com certeza. Gostei muito. Agora vai ter muito mod. Que vai, ó. Crel. Vai quebrar. Certo. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Está aí a nossa avaliação. Nós vimos. Primeiro o... O trailer. E agora nós fizemos um... E depois nós fizemos a... A análise bem... Profunda. Sistemática. Certo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que... Até domingo... Os episódios da série de... No Mode estão sempre sendo lançados de manhã. Aí a partir de domingo eu vou estar lançando sempre... Eu vou ver o calendário. Eu tenho que ver um calendário direito. Mas vai ser uma vez por semana. Depois de agora, domingo, agora. Certo. Valeu. Muito obrigado. Gostou ou curto ou inscrito no canal? Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É muito importante. Certo. Valeu, valeu. Valeu. Não esquece de lavar a mão. Nada de botar a mão na boca. Se for para a rua. Porque o Coronga está o terror. Valeu. E até. Tchau.